Nosso papo agora é com Mirela Martorelli, ela é realizadora de cinema aqui de Brasília. Queria, Mirela, a princípio, que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Nuvem.tv. O Nuvem é um projeto que começou em 2010 como um projeto piloto, né? E a gente usa o audiovisual pra conversar e debater sobre vários temas, que são os temas considerados transversais das escolas, com crianças e adolescentes de 7 até 18 anos. Então, a gente lança desafios, que são compostos por uma pergunta e uma ação, por meio de celular, webcam, máquina digital, eles fazem um vídeo, gravam e postam na rede, respondendo a pergunta e fazendo ação, né? Sugerida. Pra debater exatamente sobre temas que ou não chegam nunca na escola, ou chegam com atraso, ou que realmente nunca são conversados dentro da escola. E aí essas crianças postam material na Nuvem, os melhores vídeos são votados pela rede, e depois os melhores vídeos são encaminhados pra pesquisadores, convidados a discutir e debater com essas crianças e adolescentes sobre aquele tema que tá sendo proposto. Esse tema é aberto na internet ou ele é pra uma sala de aula específica a cada desafio? Não. Então, a cada desafio a gente tenta trabalhar um tema diferente, ligado a um tema diferente. Então, a gente tem meio ambiente, tem saúde, tem arte, que aí a arte a gente entra com literatura, com cinema, fotografia, a gente tem um específico pra dança, outro é... a gente tem pra empreendedorismo, pra... enfim, são 12 temas no geral, né? E cada desafio que a gente lança é com um tema diferente. E essas crianças, a proposta aqui, por meio do vídeo, elas falem o que pensam, né? A Nuvem é um espaço, é uma plataforma colaborativa pra essas crianças e adolescentes poderem falar e serem ouvidos. Qual é pra você a importância do 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro pro fomento de ações dentro do audiovisual no país? Olha, primeiro de tudo é o olhar, né? O que que nós estamos... A construção de um pensamento crítico começa a partir de um olhar, um olhar diferenciado. Então, quando a gente tem uma amostra competitiva, quando a gente tem que conhecer vários filmes, vários olhares diferentes, é muito importante pra gente construir pensamento crítico, né? Então, a gente, por exemplo, eu que trabalho com crianças e com adolescentes que estão desenvolvendo um pensamento crítico, uma amostra como essa é de fundamental importância. Obrigado por falar com a gente do radios.ebc.com.br E divulga aqui, então, o Nuvem.tv Então, pra entrar na Nuvem é totalmente gratuito, basta acessar www.nuvem.tv e se divertir. Assiste aos vídeos, vota, assiste ao dicionário em vídeos, participa do desafio que tá no ar, como é a escola de seus sonhos e vamos em frente.